Tá aí, propriedade de radiciação, tá? Primeira, eu posso transformar a raiz em uma potência. Quem está na sombra vai para o sol, quem está no sol vai para a sombra. Segunda, uma multiplicação dentro da raiz, eu posso separar em duas raízes, certo? Terceira, uma divisão dentro de uma raiz, eu posso separar em duas raízes. Quarta, uma raiz elevada a um expoente, eu posso multiplicar esse expoente pelo expoente do número, não o índice, é o expoente do número, multiplico aqui dentro, certo? Quando eu tenho uma raiz elevada a uma potência. E se eu tenho uma raiz dentro de outra raiz, eu multiplico um índice pelo outro, tá? Qualquer dificuldade que você tenha com raiz, lembre-se, você pode transformar em uma potenciação e trabalhar como potência. Dependendo da situação, fica melhor para você trabalhar, tá bom? É uma opção que você tem. Então tá aí, propriedades de radiciação, espero que você tenha gostado. Daqui a pouco a gente tem mais vídeo para você. Não esquece de curtir e se inscrever no nosso canal, que toda semana a gente está pondo vídeo aí para incrementar o canal. Matemática básica, cálculo, daqui a pouco mais conteúdo para vocês. Um grande abraço e até o próximo vídeo.